Olha, e esse relatório analístico divulgado pela Polícia Rodoviária Federal do Estado do Maranhão destaca a ação criminosa de um jovem que não teve o nome divulgado, mas que tem idade de apenas 21 anos de idade. Ele conduziu uma caminhonete Hilux que, de acordo com as informações, estaria com uma carga que foi saqueada por meio de um tumbamento de um caminhão na BR-222, próxima à cidade de Açailândia, aqui no interior do Estado do Maranhão. Segundo essas informações, que consta dentro do relatório divulgado pela PRF do Maranhão, ele chegou a alegar aos policiais que estava saqueando a carga e, por esse motivo, ele teria visto outras pessoas fazendo a mesma prática. Ele afirmou ainda que seria meia tonelada de ração e que pretendia esconder na fazenda de sua mãe. E a caminhonete que ele estava pilotando, a Polícia Rodoviária Federal, em uma consulta, conseguiu ainda observar outras situações de infrações. Ela divulga que cerca de R$ 30 mil em débitos havia sobre o IPVA daquele veículo e também o licenciamento e outras infrações e multas de trânsitos. Diante da irregularidade do crime de furto de mercadoria, o jovem de apenas 21 anos de idade foi levado até a delegacia mais próxima para os procedimentos legais. O motorista deste caminhão que havia tombado, ele apenas sofreu pequenas escoriações. Foi medicado e liberado e orientado a ir até a DP local para fazer os procedimentos legais. Um dos policiais do Rodoviária Federal, da comunicação, melhor dizendo, da PRF do Maranhão, falou a respeito desta situação que você acompanha a partir de agora. É uma pessoa, uma pessoa de 21 anos, um condutor de uma caminhonete, se aproveitou de um acidente, envolvendo uma carreta, transportando rações, rações animais e furtou parte dessa carga. Ele foi flagrado, transportando 500 quilos, meia tonelada de ração para peixe, nas proximidades da Cailane, nas proximidades do acidente que ocorreu horas antes. Esse acidente foi registrado no dia 13, por volta do meio-dia, e esse condutor foi totalmente metido, recebeu voz de prisão e encaminhado à polícia noticiais com fundo de carga. Ele mesmo assumiu, confessou o crime e disse que estava fazendo porque outras pessoas também estavam fazendo o ensaio, mas ele foi flagrado e encaminhado para os procedimentos cabines.